Olha no espelho, pega o celular, abre a câmera, a câmera da frente do seu celular e olha. A única pessoa capaz de mudar a sua história é essa pessoa que você tá vendo na câmera no espelho. Eu te garanto, se você precisar da nossa orientação, tiver na mentoria de faixa lá, cara, o que a gente puder fazer... Eu atendi ontem, porque você falou que eu vou chamar na live, que eu entrei lá, eu tava com... Você lembra que eu te mandei a foto? Eu tava com seis alunos que estavam... Pô, tô perdidaço. Eu falei, entra aí, irmão. Joguei o link pra ele rapidão, eu tava lá, eu falei, tô acabando de escrever. Falei, entra aí que eu já tenho vocês, eu saí, entrei, eu falei assim, alô, você, Ana Canta aí. Pô, chamou. Eu falei, pô, vamos lá, vamos pra mais uma live. Ó, eu te garanto que você é capaz de mudar a sua história. Desde que você entenda, não ficar se preocupado, como a gente falou ali, no resultado. Se preocupe com o processo. Não vai ser fácil, mas você pode começar a mudar a mentalidade. Se você aprender, e eu sempre falei isso, se apaixone pelo processo, o resultado vem, irmão. Agora não fica só olhando lá na frente. Se apaixone pelo processo, guarde essa frase, e você é a única pessoa capaz de mudar a sua história.